Velho, tem muita gente que critica a Netflix. Ah, porque a Netflix só tá fazendo porcaria. A Netflix volta e meia que acerta, mas a grande maioria dos filmes que ela solta é uma grande perda de tempo. Mas se engana você que é só a Netflix que detém esse grande poder, meu amigo. O Prime Video chegou também pra mostrar que é muito capaz de fazer um filme nesse mesmo modelinho, nesse mesmo patamar. E se você chegou aqui de paraquedas, muito prazer. Meu nome é Vitor Vieira, esse é o canal Ver ou Não Ver. E vamos falar logo sobre esse novo filme do Stallone. Antes de falar sinopse, tenha calma. Tudo que eu vou dizer agora faz parte dos primeiros 2, 3 minutos do filme. É logo a abertura. Vai parecer que eu tô entregando muito da trama, muito do ouro. Mas isso é só o plot inicial, tá ligado? Aqui a gente acompanha uma história que se passa em um mundo onde dois irmãos gêmeos nasceram com superpoderes. Não explica exatamente que tipo de superpoder é esse. Só dá a entender pra gente que são poderes de superforça. De levantar as coisas pesadonas, de dar um socão com o cara sair voando. Só que logo que eles passaram a revelar esses superpoderes, a sociedade da época ficou muito assustada. Achavam que na verdade eles podiam ser uma grande ameaça. E fizeram o quê? Tacaram fogo na casa dos guri, com os guri com a família tudo dentro. Eu só posso imaginar que esse tipo de galera era aquela galera, né? O pessoal, a pessoa de bem, né? A família tradicional. Mas enfim, como resultado, óbvio, a família inteira morre, menos os dois guri. Um deles fica muito puto da vida e decide que vai se vingar, que vai ser um cara que vai matar todo mundo e vai botar pra lascar, sabe? Já o outro irmão que também passou por essa experiência traumática decide esquecer tudo e continuar sendo bonzinho e transformar o irmão num grande vilão, né? Porque afinal de contas o mundo precisa dessa binaridade, né? Tem que ser um cara bom e outro tem que ser um cara 100% mal. Daí depois de muita briga, finalmente eles têm um confronto final e aparentemente os dois acabam morrendo nessa luta. Anos se passam e aí mostra o guri que tá narrando essa história pra gente, é um guri que tá desenhando até o Samaritano, né? Ele é fissurado nesse bicho e ele inculca que tá vivo. Não, o Samaritano não morreu, ele só tá escondido, não sei por que ele tá escondido e eu vou achar, eu vou encontrar. Até que ele se esbarra no personagem do Stallone e inculca. Não, é ele, o Samaritano é ele, eu tenho certeza. E aí fica até o final do filme nessa peleja. Eu acho que o pessoal que tava produzindo esse filme, né? Na criação, antes de tudo, antes de começar qualquer processo de construção. Eles pensaram o seguinte, não, vamos construir logo o final. Porque se o final for bom, o filme vai ser bom. Então, vai ser um filme de super-herói, a gente pega o Sylvester Stallone que tem uma base de fãs muito sólida. E aí, pra dar aquela liga, a gente bota uma grande reviravolta, algo que ninguém tava esperando. Não tem, não tem como dar errado, velho. Vai dar certo, vai ser, ó, massa, vai ser trend top, isso todo mundo vai, a gente vai ganhar prêmio pra cacete. Você vai ver, vai desbancar a Marvel, vai desbancar o Warner, vai desbancar todo mundo. Mas, velho, apesar de o plot realmente não ser algo que eu esperava quando eu vi, né? Quando aconteceu, me pegou de surpresa. Você não pode basear uma história só num detalhe, entendeu? Só numa cena, só numa virada de chave. Claro que tem grandes filmes que fizeram isso e deu certo. Mas porque toda construção levava a gente, convergia a gente até aquela virada. Não era surpresa pela surpresa só. Era toda uma construção, toda uma cadência. Era algo que, quando acontecia, fazia todo sentido à espera. Mas aqui não, o roteiro desse filme é uma porcaria, é muito ruim, velho. Tem facilitações completamente desnecessárias. Que você fica, meu amigo, que horas foi que ele descobriu isso? Por exemplo, tem uma hora que o guri é sequestrado, que ele sume. E aí tem uma hora que o Stallone vai atrás e ele pergunta pra mãe, cadê ele, né? Onde é que ele foi parar? Aí ela tá com o fulaninho e, de repente, ele aparece no esconderijo do fulaninho. Que horas foi que Stallone descobriu? Onde esse bicho operava? Porque no filme não mostra nada. Mas, de repente, o Waze atualiza e cria lá uma localização, o esconderijo do vilão. Porque não é possível, velho. É muito jogado. É muito jogado. Eu tenho a impressão de que o filme tinha mais de duas horas, sabe? Umas duas horas e meia. E aí eles picotaram um monte de partes que dava coesão do texto, sabe? E deixou o negócio todo despedaçado. Todo dojo. Parecendo uma história de Bebo, que fica faltando pedaço. Isso sem falar na construção dos personagens. Que, meu amigo, eu vou dizer, se tem uma coisa pior do que esse roteiro, é a construção desses personagens. Cara, eu vou pegar só o exemplo da mãe, certo? Aqui, um monte de gente fica falando que ela é uma mãe dedicada, que ela é uma mãe esforçada, que ela faz de tudo pra não deixar nada em casa. Só que toda cena, toda interação que ela aparece, que ela aparece com o guri, ou que ela aparece com o próprio Stallone, só me convence de que o mais correto era alguém pegar o telefone e denunciar pro conselho tutelar pra tirar aquela criança dos braços daquela mulher, velho. Ela é muito irresponsável. Só pra você ter uma noção, certo? Só pra você ter uma noção. Ela tá devendo aluguel, e aí o filho dela chega todo arrebentado com dinheiro de dois meses de aluguel. Você que é pai, você que é mãe, sem consciência. Seu filho de 10 anos chega em casa todo ensanguentado. Você tem umas dívidas, ele diz Pai, eu vou pagar, tome aqui o dinheiro da dívida. O que que você faz? Opção A, você começa a surtar, você fica pressionando o guri pra saber de onde ele conseguiu aquele dinheiro e leva ele no hospital porque ele tá arrebentado. Ou opção B, você só pega o dinheiro, paga a pessoa que você tá devendo e finge depois que tá tudo bem. Se você responder a opção B, meus parabéns, você tem sérios problemas de cabeça e eu desejo do fundo do meu coração que alguém lhe denuncie. É sério, velho, tem uma outra cena que o guri chega com o braço todo lascado dentro de um carrinho de mão e está aluno e leva ele pro hospital. E quando a mãe descobre, ao invés de dizer meu amigo, muito obrigado, você salvou meu filho, ela xinga o cara, ela fica com raiva do cara. Velho, é impressionante. É realmente uma aula de como você não deve construir a coesão de um personagem dentro de um roteiro. Você tem que tá sob efeito de fortes psicotrópicos pra isso aqui fazer algum sentido pra você. E não é só a mãe não, tá? O filme tá repleto, tá recheado de personagens assim, cheio dessas incongruências malucas. A mãe pra mim foi mais gritante porque umas duas ou três vezes o próprio Stallone e outras pessoas ficavam repetindo não, mas sua mãe é uma mãe boa, sua mãe é uma pessoa delicada, sua mãe só quer o seu bem. Só que velho não era isso que mostrava, sacou? Não era, não era. Mas o filme queria botar a goela abaixo, uma parada que ele simplesmente não conseguia construir. Muito ruim, mano, muito ruim. Só tem uma coisa que é pior do que esses personagens, velho, que é o CGI, que eu vou lhe dizer, meu amigo, que coisa ruim, que coisa ruim. Eu acho que eles pegaram uns caras que é uma semana formando, formado, mexendo em Blender, sabe? Aqueles programas que fazem modelagem de personagens 3D. É horripilante, velho. Muito feio. Na moral mesmo. Falando agora dos personagens, eu vou começar pelo vilão, interpretado pelo John Felipe Asbaek, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas eu vou falar assim, Asbaek mesmo. Aqui ele tá completamente perdido, parece que ele não sabe pra onde vai, pra onde veio. Ele tem um plano na história muito sem sentido, ele quer fazer uma coisa, mas quer fazer só pra fazer, sabe? Sabe aquele personagem vazio que não tem nenhuma motivação? Ele é mau porque ele é mau e é isso aí mesmo. Ele quer destruir, ele quer tocar o terror, mas por que você quer fazer isso? Porque é dando telha, porque é legal, porque eu sou mau, eu nasci mau. A interpretação dele tá muito caricata, ele fica toda hora esbugalhando o olho assim, parecendo que tá pra fazer aquele bicho alucinado, sabe? Aquele caba que você pode esperar tudo dele. Só que o jeito que ele faz, a impostação dele é muito mal feita, então fica parecendo que é só um ator ruim mesmo. O J. Von Walton que faz o Sam, né, que faz o guri, que acredita que fica enchendo o saco do samaritano, faz um papel também bem meia boca. Ele ficou bem famoso na série, no seriado Euphoria da HBO, mas aqui eu acredito que também por falta de direção, ele tá muito exagerado, sabe? Vai mais ou menos na mesma pegada do vilão, fazendo aqueles olhares assim alucinados, que tá com raiva, de empolgação. É tudo com aquela mesma cara, tipo, não gostei, né? Não gostei, infelizmente não gostei. Sei que esse guri tem potencial, mas não foi dessa vez. E também temos Stallone, que resumindo, tá fazendo um rock e balboa, bem amargurado e com super poder. Então se você gosta muito do ator, se você é fã e gosta desse carisma, dessa pegada, desse mesmo papel requentado que ele faz filme após filme, eu não tenho nem o que dizer. Você vai gostar, você vai adorar, você vai se identificar. Falando agora das mensagens do filme, a primeira delas é aquela mensagem óbvia que tem todo filme de super-herói, de que você tem que fazer sempre o certo, não importa o que as outras pessoas digam, nunca é tarde pra você se arrepender. Então, quando você achar que tá todo mundo contra, que você tá fazendo errado, que o mundo inteiro faz errado, mas dentro do seu coração, você tá no caminho certo, continue porque você vai vencer. E quem sabe no futuro, você vai se tornar um exemplo. Mais clichê do que isso, meu amigo, impossível. E a segunda mensagem é sobre que nem tudo que parece ser óbvio, realmente é aquilo que a gente espera. Então cuidado, a gente tem a mania de acreditar muito que as coisas são do jeito que a gente olha na superfície, que as pessoas são aquilo que elas aparentam ser, mas basta que a gente vá adentrando mais camadas pra gente ir conhecendo a verdadeira personalidade, pra gente conhecer realmente quem é aquela pessoa, qual é a história daquela pessoa. Dito isso, ver ou não ver, eis a questão. Olha, se você adora o Stallone, se você gosta muito dele, eu tenho a sugestão de que você coloque esse filme no final da sua lista. Sim, você escutou direito, coloque no final, porque se você não for fã do Stallone, nem isso vale a pena. Essa história chata, que não acontece nada de interessante, até o plot realmente vir, até a reviravolta aparecer. Quando a reviravolta aparece, você sente até um gostinho de que algo vai mudar, mas nada muda. Os personagens não têm profundidade, a história não tem profundidade, e quando esse filme acabou, a única coisa que tinha profundidade era a minha tristeza, ao ver que eu tinha perdido quase duas horas do meu tempo, que eu poderia estar parado vendo outra coisa. E se você quer ter mais conteúdos como esse, não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal. Eu vou indo nessa, e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Valeu!